Minha graduação é em matemática pela UFIS e nesse tempo eu tive pouquíssimas disciplinas, orientações pedagógicas e na verdade meu foco sempre esteve no ensino, podendo gerar uma aprendizagem de qualidade para alunos de todos os níveis, fundamental, médio, superior, e eu já trabalhei em todos esses níveis. Fiz licenciatura na UERJ e depois meu mestrado e doutorado foram em matemática aplicada no IMPLA e eu venho trabalhando com a licenciatura há alguns anos e eu me reapaixonei por essas questões do ensino e tenho me voltado, tanto nas minhas aulas quanto nas minhas pesquisas, para essa questão da formação de professores. Com o Lesson Studies especificamente, o nosso grupo tem trabalhado com isso há uns dois anos, pouco mais de dois anos. A quase ausência de orientações pedagógicas e didáticas me fizeram procurar por mais estudos e foi então que eu procurei um mestrado em educação na linha de educação matemática e foi então que eu busquei o doutorado também em educação, mas agora na linha de pesquisa de psicologia da educação matemática, na Unicamp. Lá, sim, eu aprofundei bastante estudo de variáveis psicológicas que interferem no ensino, que interferem na aprendizagem, na verdade de um modo geral, porque quando estudamos psicologia cognitiva estamos falando de pessoas, do ser humano. Fui para um pós-doc na Universidade de Lisboa e foi o meu primeiro contato com experiências de planejamentos compartilhados, execuções com observações de aulas e reflexões. Essa experiência me encantou porque eu vi na prática a qualidade sendo colocada em prática para a formação de professores. Logo depois dessa experiência do pós-doutoramento, comecei a ver que, de fato, no mundo, quem estava voltado para o método Lesson Study são os japoneses e comecei a ler, a buscar e nos congressos internacionais a perguntar e a ter contato com os japoneses. Então, reuni um time de professores e colegas que também se interessaram, professora Júlia, professora Ellen, professora Bruna e uma orientanda do EDUCIMAT, um mestrado em pós-graduação sobre o qual eu atuo, e que foi o primeiro trabalho direcionado ao Lesson Study que desenvolvemos juntas, porque o método não trabalha de modo isolado, mas trabalha com um time. Essa é a vertente principal do Lesson Study. Primeiro, potencializar a aprendizagem dos alunos, com um time de professores e de especialistas atuando sobre aquele objeto de estudo, nesse ínterim, nesse meio, formando também professores. Isso faz parte da formação. Uma formação que eu acho que no Brasil precisa de grandes aprimoramentos, principalmente no sentido do desenvolvimento do pensamento matemático. O Lesson Study, ele primeiramente se destina à potencialidade da aprendizagem de conteúdos para os alunos. Perceberam que, em meio a esse grande objetivo, também se prestava para a formação de professores. Ou seja, a coisa estava sendo direcionada para a aprendizagem dos alunos, mas viram que também se prestava para a formação de professores. O Lesson Study traz características essenciais e que a gente não pode deixar de trabalhar se a gente se diz trabalhando com o método Lesson Study. Quais são essas características? Uma delas é a colaboração e a outra são as etapas de planejamento, execução, reflexão, novo planejamento, que a gente chama de uma espiral do Lesson Study, justamente porque a gente revisita cada uma dessas etapas, mas sempre num nível de maturidade maior do que a gente tinha na etapa anterior. Então, no planejamento, os professores se reúnem, discutem sobre o que eles vão ensinar, como eles vão ensinar, quais são as dificuldades dos alunos, prevêem possíveis dúvidas que os alunos vão ter, prevêem questões que vão ser abordadas, como que o professor vai levar essas questões para a sala de aula. O método do Lesson Study, e é da cultura um pouco japonesa, o professor tem uma participação sempre de questionador, ele nunca traz respostas, ele sempre provoca o aluno, então o aluno é ativo nesse processo. Todas essas provocações, todas essas reações dos alunos, elas são previstas nessa etapa de Lesson Study. É diferente de um planejamento de aula, como a gente faz no Brasil, que é uma coisa mais objetiva, mais burocrática, o planejamento no Lesson Study, ele se propõe a realmente munir o professor de questões e de segurança e de prever o máximo de coisas que podem acontecer na sala de aula. Eles traçam objetivos, eles estudam determinado conteúdo, como determinado conteúdo se comporta antes e depois de determinado ano escolar, que impactos aquele conteúdo vai ter no futuro em outros conteúdos da própria matemática ou de outras disciplinas ou outras ciências. Há uma forte preocupação com o material que vai ser utilizado. Eles preveem dúvidas dos alunos e o professor que vai ministrar aquela aula se prepara em como conduzi-los, não respondendo às coisas, às dúvidas dos alunos diretamente. Isso seria uma coisa mais informativa do que formativa. Eles se preocupam mais com o formar, ou seja, por meio de questionamentos específicos, eles vão direcionando o raciocínio do aluno, estimulando esse raciocínio de maneira que ele possa construir a sua estratégia para que leve a compreensão daquele conceito, a construção do conceito matemático ou a resolução de um problema. As nossas diretrizes nacionais, elas falam muito sobre resolução de problemas e propõem que ela seja largamente utilizada nas salas de aula, mas de verdade eu não vejo isso muito acontecendo, não. Por que isso não acontece? Porque a aula de resolução de problemas, ela tem um caráter de imprevisibilidade que o professor muitas vezes não se sente preparado ou seguro para trabalhar com isso. O Lesson Study, ele traz um ingrediente que é o ingrediente da colaboração, da colaboratividade. Então, pessoas com um objetivo em comum, que é a aprendizagem do aluno, né? No nosso caso, a aprendizagem matemática do aluno, o alargamento do pensamento matemático do aluno, pensando juntas e colaborando para gerar esse ensino de qualidade. Essa questão da colaboração, ela é interessante de dizer, porque no Brasil a gente trabalha muito individualmente, cada professor pensando na sua aula, nos seus alunos, naquele pequeno ambiente com que ele está lidando. E quando a gente junta muitos professores, diferentes professores com diferentes histórias e diferentes experiências, cada um contribui com o seu modo, com o seu pensamento e isso agrega muita informação e muito conhecimento quando a gente está discutindo um determinado tema matemático, um determinado problema, né? A resolução de um problema, inclusive, é uma grande preocupação dos japoneses, dos finlandeses e daqueles que se preocupam em manter o aluno mais ativo do que passivo, ou seja, daqueles que se preocupam com uma educação mais formativa do que informativa. O professor de matemática não pode se preocupar só com o que ensinar, ele tem que se preocupar com como ensinar. Isso impacta diretamente, a gente concretamente vê essas diferenças, nas avaliações de larga escala. O PISA, o TIMS, inclusive as nossas, Prova Brasil, o Enem, etc. O planejamento faz a previsão das reações dos alunos e isso, inclusive, dá maior segurança para o professor que vai ministrar determinada aula. A gente sente uma certa resistência dos professores por conta dessa imprevisibilidade. O que certamente, com o Lesson Study, com essa colaboração, mais questões conseguem ser planejadas, previstas, antecipadas. Um grupo diferente elabora estratégias diferentes, cada um tem um tipo de pensamento matemático que é uma reprodução do que a gente vê na sala de aula, né? Tem diferentes pessoas, diferentes alunos pensando de maneiras diferentes se nos grupos de Lesson Study a gente também consegue essa diversidade de pensamentos e isso certamente contribui para o professor se sentir mais seguro na sala de aula. Depois desse planejamento tem essa etapa de execução, quando acontece a aula propriamente dita, né? Nesse momento, todo o grupo do Lesson Study está presente na sala de aula. O professor está ministrando a aula para a sua própria turma e os outros, nesse momento, estão como observadores. Eles avaliam se o planejamento foi cumprido, se o planejamento está adequado, o planejamento que é do grupo, então não é uma avaliação do professor explicando a sua aula, é uma avaliação da construção coletiva do planejamento e se ela foi efetiva na aprendizagem do aluno. Uma questão que eu gosto sempre de falar nessa etapa de observação é que, assim, o professor tem sala de aula com seus alunos, mas também tem professores que não são pessoas normais naquele cenário. Então, sempre surge uma dúvida, assim, mas os alunos ficam constrangidos com aqueles professores, os alunos não têm reações naturais naquele ambiente. Parece um ambiente laboratório, um ambiente controlado, mas a prática diz para a gente que não é assim. Primeiro, pelo posicionamento dos professores em sala de aula, a gente chama de os professores observadores. Esses professores, eles não estão lá no meio dos alunos, eles estão, em geral, atrás dos alunos, fora do campo de visão deles, na medida do possível, justamente para interferir o mínimo na dinâmica da sala de aula. A gente leva câmeras, a gente filma essas aulas, fotografa essas aulas, mas o que a gente percebeu em algumas experiências que a gente rodou de Lesson Study é que, assim, por cinco minutos os alunos estão preocupados com câmeras e pessoas estranhas, e depois de cinco minutos aquilo já ficou natural para ele. Uma coisa importante do Lesson Study e que é muito valorizada é a interação entre os alunos. A produção ativa dos alunos é o grande foco. O professor, ele funciona como um orquestrador, digamos assim, daquela aula. Os alunos produzem em conjunto e o professor, então, levanta toda a produção do grupo de alunos, eles compartilham das suas ideias, certas ou erradas, e esse professor estimula que os alunos apresentem na lousa todas as suas produções de conhecimento. Então, todos têm acesso ao que todos pensaram. Daí, o professor instiga-os a explicar o processo de construção daquele raciocínio, do pensamento matemático, e isso é muito rico. Porque eles elegem estratégias matemáticas diferenciadas, e isso, então, amplia, alarga o conhecimento e o modo de lidar com a matemática. Uns podem ter uma mente um pouco mais proposicional, outros um pouco mais imagética, e isso estimula hemisférios diferentes cerebrais e, portanto, amplia o modo de ver e lidar com aquela matemática. Então, durante a execução da aula, os professores observadores, eles têm em mãos o planejamento que foi elaborado, eles anotam sobre a dinâmica da aula, eles têm um olhar sobre os alunos, eles têm um olhar sobre se o que foi planejado está realmente sendo executado. Isso é importante porque a gente, na frente, na sala de aula, dando aula, a gente dá conta de muitas questões, mas a gente também não dá conta de outras questões que esses professores observadores, então, conseguem perceber, conseguem anotar, e tudo isso é levado para um momento posterior, que é um momento de reflexão da aula. Então, nesse momento posterior, tanto a percepção do professor regente, quanto a percepção de quem não era regente, dos professores observadores, essas questões são todas discutidas e avaliadas. E há uma figura muito importante no método Lesson Study, que eles chamam de Knowledgeable Order. Essa é uma pessoa que domina muito bem a pedagogia e a matemática. É um expert no tema. Ele, então, pode ou não participar do planejamento, mas, em geral, ele não participa do planejamento, mas ele participa, sim, da execução justamente para poder auxiliá-los, enriquecer, fornecendo grandes dicas ou orientações, criticando positivamente ou negativamente, dizendo, no sentido da palavra, o que foi feito em sala de aula. Depois do ensinamento de observação, então, o grupo se reúne novamente para o que a gente chama de uma etapa de reflexão. E nessa etapa de reflexão, então, a gente discute se o que foi planejado foi realmente executado, se estava de acordo com o que aconteceu na sala de aula, se aquele planejamento, com aquela execução, gerou o aprendizado esperado nos alunos, ou se ele requer algum ajuste para uma reaplicação, que a gente chama de um replanejamento, depois uma reexecução, lembrando que não é assim, não é avaliar o que o professor fez e se o professor executou bem a aula. Não é uma avaliação do professor, é uma avaliação deste planejamento que foi elaborado coletivamente. Umas pessoas perguntam assim, ah, mas os nossos alunos não participam, os nossos alunos não respondem aos questionamentos, os nossos alunos são muito passivos, e isso é verdade. Então, em um primeiro momento, a gente encontra uma resistência dos alunos em participarem desse modelo de aula que é muito mais questionador, mas isso é uma questão de estímulo também. Se o aluno percebe que ele não está sendo, ao responder uma pergunta, ele não está sendo avaliado e criticado, mas que essa resposta vai ser usada como uma mola propulsora de aprendizado, e que ele pode se sentir confortável ao responder perguntas, e que se ele for ao quadro, ele está colaborando não só para a aprendizagem dele, mas dos colegas também, e que cada um pode jogar um ingredientezinho nessa aprendizagem e olhar para um problema ou para um tema com diferentes pontos de vista, e que isso é enriquecedor, aos poucos os alunos também vão participando mais, e se expandam mais, e perdendo esse medo que a gente tem no Brasil de errar, o erro é visto como uma coisa ruim, então os alunos não querem se expor para não serem julgados. Quando o aluno percebe que o objetivo não é esse, que o erro na verdade é uma maneira de pensar, e que é uma maneira que precisa ser repensada, reconstruída, e que é esse erro que vai gerar um conhecimento do que ele precisa ter, então quando os alunos começam a perceber isso, eles se envolvem naturalmente. Não se trata exatamente de uma importação do método, porque as culturas são muito diferentes, mas se trata de aproveitar tudo que o método poderia contribuir para uma adaptação, uma releitura do que eles fazem na nossa cultura, e tentar buscar dentro das nossas possibilidades, e dentro do nosso sistema educacional, como melhorar e o que aprender com o método japonês. E assim foi, nós buscamos um problema que nós chamamos de café com leite, porque o problema trata de café, de leite, de transposição do café no leite, do leite no café, é um problema que nós consideramos, que nós chamamos de mal estruturado, mal não no sentido de ruim, mas no sentido que a psicologia cognitiva diz ser, um problema que você não tem, em geral, uma representação mental pronta para resolvê-lo. Você precisa buscar toda a sua bagagem matemática, todo o seu aparato, a construção histórica matemática que você tem na sua escolaridade para resolvê-lo. Tanto é que você pode resolver esse tipo de problema de diferentes modos, pela álgebra, pela geometria, de modo pictórico, então ele é mal estruturado nesse sentido. E ele é valoroso justamente porque ele pode promover um compartilhamento de estratégias diferenciadas desenvolvida pelos alunos. E isso é um alargamento do pensamento matemático importante, que é o grande foco. Aliás, o grande foco japonês é pelo processo de construção do pensamento matemático e não exatamente a solução. É claro que todos querem que nossos alunos alcancem a solução matemática, mas eles valorizam muito mais o processo, porque é no processo que se desenvolve o pensamento matemático. O problema do café com leite é o seguinte, você tem uma xícara cheia de chá do respectivo líquido negro e um copo alto cheio de leite, cerca de seis vezes o tamanho da xícara. Mergulha uma colher de chá na xícara de café e despeja o seu conteúdo no copo de leite. Depois, volta a mergulhar a mesma colher no copo que agora tem a mistura e devolve-a à xícara de café. Há mais café no copo de leite do que leite na xícara de café. O oposto ou a mesma quantidade. Durante o planejamento, os alunos, os professores, eles decidiram que alguns trechos poderiam ser passíveis de obstáculos pela compreensão dos alunos. Por exemplo, o termo respectivo. Será que eles sabem o que isso significa? Outra passagem, cerca de. O que é cerca de? É mais ou menos, aproximadamente, ser ou não seis vezes? Ou próximo a seis vezes? Faria diferença no problema? É seis vezes o tamanho da xícara. Mas aí eu fico assim, é seis vezes a altura da xícara, é seis vezes o volume da xícara. Não entendi. Ficou confuso, porque o copo e xícara são coisas diferentes, né? É questão de volume, não é só questão da altura, mas eu tenho a base. é seis vezes o tamanho, em que sentido? Seis vezes a altura, mas a base é esse tipo de informação. Eu acho que essa coisa é a influição. Não, na verdade... A quantidade, tem seis vezes o tamanho da xícara, é cinco vezes a gente. Não importa. É questão da quantidade que você está pegando na colher, na verdade. Ele não está perguntando nem o percentual de mistura. Ele já está falando o seguinte, colocou mais leite no café ou colocou mais café no leite? Ah, mas o percentual... Mas não está interessando nisso. Você está lento. Na verdade, você colocou mais café no leite do que o leite no café. Porque quando você pegou do leite para jogar no café, veio misturado. Então, na verdade, independe do volume que estava antes. Pelo menos eu estou pensando a boa visão é, não importa onde eu estou colocando. O que importa é a quantidade que eu estou retirando. Eu estou retirando uma colher. Então, quando eu retiro uma colher do café, eu estou retirando a quantidade, uma colher inteira de café. Joguei no leite. Quando eu vou pegar agora a colher do leite, já não veio só leite, nem o café. E aí eu joguei lá. Então, ele não está perguntando assim, como ficou a mistura. Ele está perguntando a quantidade que eu joguei lá. Eu joguei mais café lá no leite ou joguei mais leite lá no café. Assim, pensando nessa mesma linha, talvez isso pudesse levar a um novo problema que seria os alunos conjecturarem se, de fato, esses seis vezes é importante ou não. Não sei. Porque ficar agarrado nos seis vezes é ruim. Eu concordo com isso. mas, por outro lado, ele sugere que a próxima pergunta possa ser e se o tamanho da xícara e do copo não fosse um seis vezes o outro, será que faria diferença? Porque o aluno passa a se questionar. A gente pode levar o aluno a se questionar sobre o problema. Faz depois que ele entendeu. Depois que ele entendeu. Então, tudo isso foi motivo de inclusão no planejamento e saber lidar com esse tipo de dúvida. Prever as reações dos alunos. E se eles não reagirem a esses trechos, o professor deveria provocá-los, estimulá-los a pensar sobre essas passagens do texto. Porque poderiam impactar no processo de solução. Por exemplo, o problema fala de que a colher vai ser mergulhada no recipiente e eles poderiam pensar poxa, mas se ela vai ser mergulhada em um recipiente que já está cheio de líquido, ele pode transbordar. E se houver o transbordamento, como o professor iria lidar com esse tipo de dúvida? E o grupo decidiu. Então, bom, se vai haver algum transbordamento, você perdeu o controle sobre os dados do problema. Então, é porque isso não vai ocorrer. Agora que tem um outro problema, agora que vai ser negação dele, que quando você fala que o copo alto cheio de leite tem que ser um dente, que ele está na sua capacidade máxima. Então, se você tira, mesmo que uma colher de sopa seja pouco, não é tão pouco, e coloca numa capacidade máxima de colorado, vai transbordar. Tem que ser imedso. Não é? E, como eu acho que a mistura seja homogênea, se ele está no volume máximo, transborda. Então, como é que ele comportou isso, sendo que ele faz a mesma operação, retirando? Ué, se transbordou, como é que ele retira alguma coisa que supostamente ficou cheia após ele encher com o café? Então, isso dá uma margem de tudo. Eu posso fazer uma pergunta, uma pergunta, Sala. Se nós não temos como o controle sobre se o que não seria a colher no pó que ele transportou, eu não tenho controle sobre isso, é porque isso não é relevante porque o problema não é nenhum problema com a porta. Porque senão o problema não está bem estruturado. Se eu preciso saber quantas mulheres eu preciso para encher a xícara e isso o problema não me diz, é porque também não é clareio com a porta. Porque senão o problema tem que evitar porque se tiver cheio na sua totalidade qualquer modificação nisso altera o volume e transborda. E aí a cerca de é descartar isso. O cerca de é importante porque o cerca de pode ser mais ou menos. Pois é, então não vai acontecer um transbordamento. Eu não estou dizendo que é exatamente. e o tamanho da colher? Eu discordo que esse cerca de vai garantir um não transbordamento porque a questão do transbordamento não é a relação entre os corpos. É se o corpo está cheio ou não. Ele pode ser seis, cinco, quatro, três. A questão é estar cheio ou não. Não é o cerca dele. está cheio que falou que o transbordamento. Então foi o cerca dele. Exato. O cerca dele porque você não tem exatamente se é seis vezes. Isso. Porque até mesmo que você me disse na xícara depois não vão pegar a xícara transbordando. A gente vai pegar uma quantidade e vai sempre deixar um restinho. Por isso a questão do cerca dele. Então o cerca dele na verdade eu acho que está atrapalhando o problema. Está desnecessário o problema. Atrapalhando não. Está desnecessário o problema. Atrapalhando foi palavra errada. Está desnecessário o problema porque se é cerca de seis, se é exatamente seis é indiferente. E essa discussão tem que ser feita. Mas aquele cheio é que deu problema. E o professor então ficou combinado de ele levar um copo quase cheio e um copo cheio até o limite do recipiente. E ele então iria perguntar esse aqui está cheio? Esse aqui está cheio? Ambos estão cheios. E não necessariamente nesse daqui iria haver algum transbordamento. E com isso eles compreenderiam o que o termo cheio estar cheio significaria naquele problema. Eu até pergunto que está falando se a xícara está cheia que o copo está cheio e se colocar a cordelola vai ter uns gordados. Quando a gente fala que nós temos uma xícara cheia no copo cheio quer dizer que está até o topo? Não. Por exemplo, eu pego para você trazer um copo de água para mim. Certo? o copo está cheio? Você trouxe um copo cheio para mim ou não? Então, o cheio significa que vai você entregar um copo assim para mim? um copo que vai para mim não tem como pegar então quando fala que o copo cheio está cheio não quer dizer que está até o topo não. Nós temos aquela margem de segurança. Em relação como conduzi-los no pensamento matemático não poderiam ser perguntas amplas. Perguntas amplas bloqueiam o fluxo de raciocínio dos alunos. e quando você pergunta o que você entendeu? Como você vai resolver o problema? Essas são perguntas amplas que não contribuem nada para a solução para a construção da estratégia do aluno. Então, quando você pergunta assim o que você entendeu? O aluno ou a pessoa que foi direcionada essa pergunta ele fica fazendo uma busca mental querendo entender o que ele vai responder para você. O que ela quer saber? Se eu sei resolver o problema? Se eu compreendi o problema? Então, ele não sabe exatamente o que você quer com aquela pergunta. Ao contrário de perguntas aí sim específicas e que contribuem para o raciocínio matemático do aluno. Por exemplo, o que o problema quer saber? Você está direcionando, provocando, estimulando o raciocínio do aluno. Quais são os dados do problema? O que o problema está te fornecendo? se nós fizemos como aluno? Com a resposta, com a resposta. Vocês falaram um ponto muito interessante que é no dia de discussão. Os questionamentos. A gente precisa levar o aluno a pensar. e é indicado que a gente faça por questionamentos não amplos. Vocês viram que o Donato fez um pouco disso? Ele fez. Mas às vezes ele pegava tomava aquilo e falava assim eu vou fazer e fez. Aí ele respondia aos próprios questionamentos. Isso é muito bom. É, mas nós somos ansiosos assim como os alunos. E a gente precisa desse tempo. Então a gente se não dizia direcente não dizer direto. Olha, a questão não é essa. Quando você dizia que a questão não é essa, você está falando, opa, estou fazendo tudo errado aqui, deixou ir para o que ele está pensando. Ao contrário de você, mas como você fez agora, parece que você se fez assim, mananã, mananã. Faz um problema escuro? É, aí é segurando um pouquinho. O que está querendo desilhar mais café no pouco de leite? É, isso. O que significa isso? O que você pensa em lesson study, a gente está pensando num método de ensino que pode ser, um método de formação de professores inclusive, ou de ensino e aprendizagem para os alunos, que pode ser trabalhado em qualquer nível. Então, eu posso trabalhar no sexto ano, no sétimo ano, eu posso trabalhar no ensino médio, eu posso trabalhar na universidade. Não é específico para um ciclo, ou para educação básica. Por que que eu digo isso? Porque o lesson study é uma maneira de trabalhar na sala de aula, em qualquer sala de aula. de aula.